Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do CCN Jornal. Esta semana foi marcada pelo arranque de um ano letivo atípico que requer a maior atenção por parte de toda a comunidade educativa. Connosco em estúdio, hoje temos a vereadora da Câmara Municipal, com o clor da educação, doutora Alexandra Tomé, para nos falar da abertura do ano escolar. Doutora Alexandra, muito boa tarde. Começava por lhe perguntar como é que o município e o agrupamento de escolas prepararam o início deste ano letivo atípico. Muito obrigada pelo convite de vir aqui até junto de vós, ao CCN. É a primeira vez que o faço e quero parabenizar toda a equipa pelo trabalho excelente que tem feito na divulgação de tudo o que se passa na Pampilhosa. Este ano é um ano atípico, desde março que vivemos a prazo, semana a semana, mês a mês, e fomos nos adaptando e reajustando tudo aquilo que é a resposta educativa no concelho. Em março os alunos regressaram à casa, a sala de aula foi a sua casa, e todo o agrupamento e o município tiveram que se reorganizar para dar resposta a um ensino à distância. Voltaram alguns em maio e junho, mas foi um grupo muito pequeno, só o pré-escolar e parte do secundário, e agora estão a regressar todos eles novamente à escola. Por parte do município e por parte da escola houve uma atenção especial em preparar os planos de contingência, os planos de resolução relativamente a cada uma das situações, houve conversações com a Proteção Civil, a Comissão Municipal de Proteção Civil, o delegado de saúde esteve na escola a ferir todos os locais, os locais, refeitório, biblioteca, entradas, saídas, circuitos, os grupos, as turmas bolha, os grupos bolha, de forma a podermos responder da melhor forma àquilo que vai ser o este arranque. Há muita expectativa, há muita insegurança, certamente muitos das nossas crianças e jovens foram a primeira vez que reencontraram os seus amigos. E é pela primeira vez que vão voltar à sua vida social e à sua vida efetivamente na escola e na educação. Depois, por parte do município, tivemos a preocupação de garantir que a questão dos equipamentos de proteção individual, a questão de tapetes de desinfecção, os desinfetantes estivessem na escola, em sítios-chave, e estamos a dar a resposta possível e vai ser analisada, como diria o Sr. Delegado de Saúde, pontualmente, caso a caso. Vamos analisando e vamos respondendo àquilo que for necessário. Acredita que os planos que estão definidos vão contribuir para que o ano letivo decorra de forma desejável? Eu julgo que sim. Os planos foram valizados, foram acautelados, mas vai ter de ser sempre visto caso a caso, pontualmente, como é que as coisas vão decorrer. Mas queria manifestar aqui um espírito de muita confiança nos profissionais que estão na nossa escola, professores auxiliares, que estão a responder a esta vinda novamente, a este regresso novamente às escolas das nossas crianças, dos nossos jovens. Ontem, regressaram pela primeira vez à escola, regressaram a ver novamente os seus amigos e é importante que também consigamos assegurar não só as questões da segurança, do bem-estar e da tranquilidade, mas, sobretudo, assegurar aquilo que é um direito fundamental das nossas crianças, o direito a brincar, o direito a serem livres, o direito a serem felizes. E essa liberdade que também tem que se garantir dentro da própria escola, seja no espaço interior, seja no espaço exterior. Acautelando-se estas, como estava a dizer há pouco, as turmas bolha, os grupos bolha, mas eles precisam de viver, de experimentar a sua vida. E isso é fundamental para que a educação se efetive e se dê cumprimento àquilo que é o maior desígnio, que é a parte educativa. Os pais têm manifestado alguma preocupação? Eu julgo que sim, desde como é que se coloca a máscara, quais são os circuitos, mas julgo que ao longo desta semana, com aquilo que foi dado aos pais, a resposta que foi feita pelo agrupamento, através das reuniões que houve com todos os pais de todas as turmas, para explicar aquilo que ia acontecer. Depois, nós estamos num ano atípico, todas as celebrações são repensadas, todos os eventos são redefinidos. Nós tínhamos programado uma recepção aos docentes que não ocorreu. Ocorreu sim, mas de uma forma digital. Tínhamos programado uma entrega de um prémio melhor aluno, com uma visita à Coimbra, não o fizemos. Mas reprogramámos de outra forma. E é este reprogramar, repensar novamente aquilo que fazemos diariamente, que tem que ser feito agora, pausadamente, tranquilamente. E é isso que vai ser feito. Foi também definido, entre a Câmara e o Delegado de Saúde e a escola, a necessidade de fazer a monitorização de testes a todos os professores e todos os auxiliares. Isso vai ser feito no final do mês, não no início, agora no arranque, mas no final do mês, até para ganharmos um espírito de tranquilidade naquilo que é este arranque. Depois, como diria o nosso Delegado de Saúde, será o ponto de partida, o momento zero e, a partir daí, acho que vamos tranquilamente conseguir dar resposta àquilo que é o ensino presencial. E o município tem dado também resposta ao nível dos apoios educativos, nomeadamente com a entrega de livros de fichas e cadernos de atividades. O município, este ano, manteve esse apoio? Claro, evidentemente que sim. Este apoio, nós temos que recuar no tempo e pensar que este apoio vem desde 2008. São mais de 10 anos de uma medida que se chama na Escola com a Sacola, que envolve não só a questão dos manuais, que nesta fase já foi convertida apenas para a questão do apoio à compra das fichas e manuais de apoio. O Estado, no fundo, veio cumprir aquilo que o município já estava a fazer desde 2008, com a oferta dos manuais através da plataforma MEGRE. nós reforçamos, evidentemente, com os livros de fichas, porque também já o fazíamos desde 2008, e viemos a reforçar esse apoio que damos aos pais. Mas o apoio não se joga a ir. Temos a questão do transporte escolar gratuito, desde o primeiro ano até o décimo segundo ano. Temos a questão da alimentação escolar e do apoio da ação social escolar. E são apoios que vão existindo, evidentemente, para dar resposta, sobretudo às nossas famílias, com alguma fragilidade, mas porque sabemos que a educação é fundamental e que nós não podemos descurar desta linha, que é o conhecimento e a aprendizagem. Há 15 anos que o município também permeia o melhor aluno de todos os anos escolares e que, normalmente, é um dia vivido com muita intensidade, de uma forma muito especial. Como é que este ano se concretizaram as coisas? Este ano foi um ano muito diferente, não é? Como eu já tinha referido. Este ano fizemos... É melhor recuar no tempo. Nos anos anteriores nós fazíamos uma viagem só com os melhores alunos de cada ciclo, que era uma lista que nos era fornecida pelo agrupamento, e íamos todos em conjunto às compras e gastar o prémio que o município lhes oferecia. Era uma escolha livre de cada um dos alunos. Era um momento importantíssimo de convívio e de quase bola de partida para o arranque de novo ano. Este ano não aconteceu dessa forma. Aconteceu por via das plataformas digitais. Encontrámos-nos todos na mesma. Eles estiveram no âmbito da reunião de câmara, com a presença de todos os vereadores e o senhor presidente, que lhes deu também as boas-vindas e deu-lhes também os parabéns pelo facto de terem sido os melhores alunos. Muitos deles, como eu lhes disse, eram repetentes. Repetentes em melhores alunos. Mas são o nosso orgulho, porque eles representam o que de melhor nós temos no nosso concelho, que são alunos que excedem as nossas expectativas. Muito obrigada, doutora Alexandra, por estar aqui connosco nesta emissão. De facto, desde 2006, que a atribuição dos prémios de melhor aluno é um dos momentos mais marcantes à entrada de cada ano letivo. Apesar do atual contexto e ainda que de forma diferente, este ano não foi exceção. Através de uma cerimónia por videoconferência, a Câmara Municipal distinguiu os melhores alunos do ano letivo 2019-2020 do agrupamento de escola escalada. Não são os Oscars, mas são prémios igualmente meritórios. Através de videoconferência, o Executivo Camarário juntou os alunos que mais se distinguiram no filme do ano letivo passado. É o nosso reconhecimento por aquilo que vocês fizeram o ano passado. E, portanto, é de alguma forma um incentivo a que vocês continuem a trabalhar e a estudar, porque realmente o futuro depende principalmente de vocês. E vocês têm sido responsáveis, têm sido trabalhadores, e, portanto, isso alegra-nos também. Queremos dar-vos os parabéns. Esta ocasião, assinalada pelo município há 15 anos consecutivos, é mote para a valorização dos estudos e da aprendizagem. Os melhores alunos do agrupamento, do primeiro ao décimo segundo ano, receberam um vale de 100 euros que poderão utilizar conforme desejarem. O atual contexto pandémico obrigou a alterar os moldes com que habitualmente se celebrava este dia tão especial. Estou com muitas saudades de vocês todos. É pena nós, este ano, não conseguirmos voltar a fazer aquilo que habitualmente faríamos juntos. Mas vocês sabem tão bem quanto eu que não é possível nos juntarmos em um número tão grande. E, sendo vós, vocês de turmas tão diferentes. E, de forma a... Nós nos protegemos a todos. Nós decidimos este ano não ir a Coimbra às compras. Eu tenho muitas saudades de estar convosco e de viver aquele dia tão especial de compras com cada um de vocês. Mas fizemos esta forma diferente. Uma forma diferente aproveitada pelo Presidente da Câmara para transmitir uma mensagem aos alunos premiados relativamente a um período que requer cuidados acrescidos. Embora nós saibamos que as coisas não estão fáceis, que temos que ter muito cuidado e vocês vão tê-lo cumprindo todas as regras que estão implementadas pelos vossos professores e pelos vossos diretores. Com certeza que não vamos ter problemas. E, portanto, para que isso aconteça vocês têm que também ter comportamentos de acordo com isso. E vão tê-los com certeza. Para já fica a certeza de que o caminho percorrido por estes alunos merece ser reconhecido. Na esperança também de que possa servir de exemplo a todos os colegas. Vocês são um espelho do bom que se faz na Escola da Pabilhosa da Serra porque são os melhores alunos e quero que vocês se repliquem e que sejam muitos mais. Vocês realmente a forma como têm estado faz com que também se afigure um futuro risonho relativamente àquilo que vocês serão um dia mais tarde. E, portanto, da nossa parte os cumprimentos e os parabéns e que tudo vos corra bem. O mérito é todo deles e esperamos que se mantenha no ano letivo que agora começa. E por falar no novo ano letivo foi através de uma sessão realizada por videoconferência que a vereadora da Câmara Municipal Alexandra Tomé deu as boas-vindas ao corpo docente que integra o agrupamento de escola escalada de Pampilhosa da Serra em 2020-2021. Por outro lado, os encarregados de educação dos alunos do pré-escolar e do primeiro e quinto anos foram recebidos presencialmente por professores e pela direção do agrupamento de escolas. O atual contexto inviabilizou a realização da habitual cerimónia de recepção à comunidade educativa. Por isso, foi à distância que a vereadora da Câmara Municipal que tem o pelouro da educação Alexandra Tomé deu as boas-vindas ao corpo docente que integra o agrupamento de escolas no ano letivo 2020-2021. A nova época escolar implica desafios acrescidos tanto para a comunidade educativa como para os alunos. Contudo, a Autarca frisou que o município e o agrupamento de escolas em articulação com o delegado de saúde de Pampilhosa da Serra tudo fizeram para que este ano letivo seja o mais normal e seguro possível. Foi também em segurança que os encarregados de educação dos alunos do pré-escolar e do primeiro e quinto anos foram recebidos por professores e direcção do agrupamento. O que temos muita pena é desta recepção que hoje está a acontecer não ser para todos os encarregados de educação mas infelizmente como as orientações referiam evitar o máximo de contato. Ontem também articulamos com o doutor Queimadela se era possível esta articulação esta recepção presencial para o pré para o primeiro ano e para o quinto mostramos o espaço e ele disse que sim porque eram poucos encarregados de educação e era um espaço amplo. Os encarregados de educação dos alunos que neste novo ano letivo enfrentam uma fase de transição puderam ainda conhecer algumas das medidas de prevenção sanitárias definidas para a escola sede. O agrupamento teve em conta as orientações que chegaram do Ministério da Educação Lá dentro cada turma tem uma sala específica onde cada aluno tem uma mesa específica portanto não vai haver contacto na mesa cada um está mais isolado só saem da sua sala para aulas práticas portanto as aulas práticas vão a outras salas mas depois no final será sempre higienizado. Uma higienização que se estende a todos os espaços utilizados e também ao Centro Educativo de Ornelas do Zezer. Estão sinalizados diferentes trajetos de circulação para grupos de escolaridade distintos e espaços de recreio separados. No que diz respeito às aulas este ano há um aliado fundamental para que não exista cruzamento de turmas. O que também nos ajudou muito nesta fase de separação das turmas por sala foi o fato de abrir entretanto este ano um novo abertura do novo edifício em que também conseguimos colocar um aluno por mesa nas salas do primeiro ciclo. Isso também vai beneficiar muito aqui o nosso espaço. O espaço e a comunidade escolar são mais do que nunca alvo de preocupação e todos os cuidados são poucos. Apesar de todas as dúvidas associadas ao atual momento Marta Gonçalves é o rosto da confiança no ano letivo de sucessos tanto ao nível de resultados escolares como na superação de um inimigo que se quer longe. Eles já tiveram uma pequena experiência quando foi ali em maio quando voltámos às aulas presenciais eles já tiveram um pouco essa experiência agora é voltar novamente mas eu penso que sim com todas as sinalizações todos os cuidados e acho que estão todos do nosso lado e nós estamos com eles também porque isto vai correr tudo bem. E para que tudo corra bem nos estudos dos nossos jovens à semelhança de anos anteriores a Câmara Municipal está a proceder à entrega gratuita de materiais de estudo auxiliares a todos os alunos do agrupamento de escolas escalada. Trata-se de um esforço adicional do município complementar a oferta de manuais por parte do Poder Central. O Orçamento do Estado para 2020 prevê a distribuição gratuita de manuais escolares novos apenas para os alunos do primeiro ciclo do ensino básico para este ano letivo. Porém, com a suspensão da devolução dos manuais escolares entregues no ano letivo anterior em consequência da pandemia da Covid-19 também os alunos do segundo e terceiro ciclos do ensino básico e do ensino secundário beneficiarão da medida. Nesse sentido e à semelhança de anos anteriores a Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra deu início no passado dia 17 e até ao próximo dia 21 de setembro à entrega gratuita dos cadernos de fichas para todos os alunos do primeiro ciclo do ensino básico e dos cadernos de atividades para os restantes educandos. Trata-se de um esforço por parte do município complementar à medida implementada pelo Governo Central no sentido de dotar todos os alunos do agrupamento de escola escalada Pampilhosa da Serra das ferramentas necessárias para o ano letivo corrente. Da educação passamos para a saúde. Na última reunião de Câmara o Executivo expressou a sua preocupação pela falta de clínicos de Medicina Geral no Conselho. Assim foi decidido por unanimidade emitir uma nota por escrito às autoridades de saúde competentes alertar para a necessidade de inverter a situação. O Executivo Camarário deliberou em sede reunião de Câmara emitir por escrito uma nota de preocupação destinada ao agrupamento de centros de saúde do Penhal Interior Norte e à administração regional de saúde do centro. Em causa está a falta de médicos de Medicina Geral do Centro de Saúde de Pampilhosa da Serra que afeta igualmente as extensões de saúde de Runelas do Zezer e Unhais do Velho. A falta de clínicos devido a efeitos de baixa médica por parte de dois profissionais motiva um déficit na prestação de cuidados de saúde no centro de saúde do Conselho assim como a não realização de consultas nas suas extensões de saúde. Para o Executivo estas são consequências que afetam gravemente a população pampilhosense pelo que se impõe uma tomada de posição que possa alterar um contexto indesejável. Na sequência desta reunião o Presidente da Câmara Municipal José Brito aproveitou ainda para enaltecer o trabalho realizado por todos os profissionais de saúde do Conselho que se mantiveram ao serviço da população durante a pandemia. Com o final das férias de verão e o início do ano ativo as temperaturas começam a mudar. Vamos então espreitar o tempo para os próximos dias que se adivinham bastante chuvosos como se pode ver na imagem. À exceção de quarta e sexta-feira há previsão de queda de aguaceiros durante a semana. As temperaturas máximas não deverão ser superiores a 24 graus. Quanto a esta edição é tudo obrigada por nos ter acompanhado. Marcamos encontro para a próxima sexta-feira no mesmo horário já sabe aqui no seu CCN Jornal. A atualidade e a alma do nosso Conselho sempre consigo. e aí no mesmo não 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 Obrigado.